Nesse vídeo, nós vamos configurar esse relógio com apenas um botão. Ele é vendido na Choice, na Lovito e em outras lojas também. Com um clique, você liga o relógio. Segure o botão por três segundos. Um, dois, três. Já começou a piscar as horas. E aqui, você segue apertando para mudar a hora que você quer. Vou deixar aqui em nove, dez, onze. Agora, você segura novamente por três segundos e vai piscar os minutos. Tá vendo? Trinta e cinco. E aqui, você ajusta. Vou botar quarenta e dois. Pronto, a hora está ajustada. Aí, agora, você clica, segura, aliás, por três segundos. E aqui, fica aparecendo para você o ano. Y de year. E o ano, você vai chegar até vinte e quatro, que é o ano que nós estamos. Eu vou deixar aqui qualquer um. Ajustou em vinte e quatro, segura por três segundos. Aqui é o dia do mês. Aliás, o mês e o dia do mês. Vamos de novo. Se soltar, ele volta para o começo. Segura três segundos. Piscando a hora. Mais três segundos. Piscando os minutos. Mais três segundos. Vai piscar o ano. Mais três segundos. Vai piscar o mês. Estamos no mês sete. Aqui, você vai apertando até configurar o mês que você quer. Logo em seguida, segure por três segundos. E vai piscar o dia do mês. Hoje é vinte e cinco. Mas, se fosse outro dia, você simplesmente ia apertando até chegar lá. Agora, segura por três segundos. Voltou para a tela principal. Onze horas, quarenta e três minutos. E o relógio vai desligar. Como é que a gente vê agora as configurações dele? Liga, aí dá um toquezinho. A data, sete, nove. Mais um toquezinho. Os segundos, tá vendo? E aqui é a hora. Um toque, data e dia do mês. Mais um toque, segundos. É isso aí. E quando a gente quer configurar, trocar a data, trocar os minutos, é segurar o botão por três segundos. E quando começar a piscar, a gente segue. É bem fácil de configurar. Um relógio bem legal para o preço cobrado. Ah, detalhe. Esse pinozinho aqui, ó. Ele se solta. Então, se você quiser colocar uma colinha para garantir que não vai se perder, talvez seja mais seguro. E ele cabe em braço de criança também. É bem... Ele consegue vir até aqui no finalzinho, ó. Fica bem pequenininho. É um relógio bem musiquinho. Serve de brinde. Dá para revender. É bem legal. Mas não tem batimentos cardíacos. Não tem cronômetro. Não é a prova d'água. É um relógio básico. Com hora, minutos, segundos, ano, data, dia do mês. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, nos comentários. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Vou deixar o link aqui embaixo embaixo na descrição. Vou deixar o link aqui embaixo embaixo na descrição. Vamos lá.